Olá, eu sou Vera Lúcia da TV Boa Sul Web, estamos aqui na Praia do Francês, na Rua 83 Itaí, Boa Sul, Maricá. Nesse momento, com o chavarim de Wagner Mariano, e a praia está lotadíssima. Mas nós vamos ter o tempo de você vir para cá, a galera está bem animada, todo mundo aqui curtindo o carnaval, nem a chuvinha está atrapalhando. Então, gente, vem para cá curtir o show na Praia do Francês, na terra na íntegra, vocês vão ter nosso site www.tv.taipoazul.com.br Vamos falar, nós estamos no leão aqui, o que é que vai ser tratando aqui do carnaval? Só animação, só coisa boa. Até da onde? Oi? Você mora onde? Eu moro no Cachambi, Rio de Janeiro. Caramba, eu venho de longe, hein? Ah, aqui é muito bom. É isso aí, gente. Tem moradores aqui, tem pessoas de longe, esse aqui é do Cachambi, e está aqui, ó, curtindo o nosso carnaval, tá bom? Então, vocês vão acompanhar um pouquinho aí, com a foto aí do Beto Vídeo e as imagens também, tá bom? Aqui é da Praia do Francês, para a Lúcia, da TV Folhinha, imagens de Beto Vídeo, assim. Aqui é da Praia do Cachambi. Aqui é da Praia do Cachambi. Aqui é da Praia do Cachambi. E ela feliz, hoje é ela. O arson da Vê, o Moroal, o passarinho verde das pernas O arco do arco do seu sol, o arco do seu sol, o arco do seu sol E no balanço das alianças, a preguiça o que tem O arco do seu sol, o arco do seu sol E no balanço das alianças, a preguiça o que tem O arco do seu sol, o garoto do seu sol, o arco do seu sol O arco do seu sol, o arco do seu sol E ממ�on a gente vai chegar no!.. A final da 23 Jô Lúcia Agradecer A vocês aí Obrigado Obrigado A gente vai passar E essa é a grande Agradecer a todos vocês Valeu